Os fugitivos recapturados, eles vão voltar para a penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Por enquanto, eles continuam em Marabá. E é exatamente para lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Wellington Moreira. Wellington, a transferência desses presos estava prevista para essa noite ainda. Isso está confirmado, inclusive por causa dessa chuva. Houve mudança de planos? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Nós estamos, inclusive, Márcio, a cerca de 150 metros aqui da delegacia da Polícia Federal, aqui em Marabá, onde os agora recapturados passaram durante toda a tarde. Como você bem disse, estava tudo preparado para hoje, por volta das 18 horas, mas por uma questão de segurança e por conta da chuva também, todo um aparato de segurança, inclusive com o apoio da Polícia Militar, está sendo feito neste momento para levar os agora recapturados até o aeroporto João Corrêa da Rocha, aqui no município de Marabá, onde ele vai ser transportado em um avião da Força Aérea Brasileira, de acordo com as informações que foram levantadas. Agora, uma das questões que circula aqui na cidade, e que muito foi comentado durante todo o dia, Márcio, é que, supostamente, esses recapturados teriam alguma ligação também com pessoas em Marabá. E é isso que a polícia, que a segurança pública, também do Estado, quer saber junto com a inteligência da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal, Márcio. Obrigado.